Oi meninas, bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as pantufinhas que eu falei que ia fazer com o ursinho da 1 real. Bom, o meu primeiro modelo que tá usando uma que eu fiz é o Luquinha, meu gatinho, e a pantufinha dele ficou um escândalo de linda. Olha isso meninas, caraca, ficou muito linda essa pantufinha de ursinhos branco, olha só, bem de pertinho pra vocês verem que gracinha mesmo, mesmo que ficou. Tá vendo? Bom meninas, é muito simples, olha como ele ficou fofo com esse pijama que já é uma fofura e com as pantufinhas que a mamãe fez pra ele. Agora eu vou explicar como que eu fiz as pantufinhas. Bom, essa pantufinha é muito fácil de fazer. Tá vendo esse ursinho? Esse ursinho, ele custou 1 real na minha cidade. Ele é de pelúcia, bem fofinho, é uma pelúcia até boa, não é aquelas pelúcias que saem pelinho, é um bichinho de pelúcia normal. Você vai cortar a cabecinha, vai costurar embaixo do buraco, aonde você cortou, vai ficar só uma cabecinha redondinha costurada embaixo. Acabou de costurar embaixo, sabe essas pantufinhas bem baratinhas que a gente compra que custa em torno de 2, 3 reais? Que são bem sem gracinha, por sinal, você vem e costura ela em cima da pantufinha. Que aí vai ficar assim, uma pantufinha de ursinho. Uma pantufa simples e acaba ficando muito bonita, por sinal. Essa daqui também foi eu que fiz agora há pouco. Eu achei muito, muito fofa essa pantufinha. Olha, gente, ó, é uma botinha, ó, aquelas pantufinhas de botinha. Ficou muito linda essa pantufa. Essa eu ainda não fiz em ninguém, mas ficou muito fofa. Esse ursinho rosa tá um pouquinho menor do que o ursinho do Luquinha. Ah, e do Luquinha ficou um escândalo de linda. Eu, pelo menos, gostei. Então é fácil, gente, ó. Cortou a cabecinha do urso, costurou no buraco, vai ficar aberto embaixo. Você vem enlinhavando assim, puxa e fecha. Vem e costura em cima de uma pantufinha ou no bico de uma meinha, que eu já vi umas meinhas com bichinho também. Por sinal, não custa barato. Seria mais legal ainda se fosse uma pantufinha de derrapante, que ficaria mais durinho. Mas ficou muito legal agora ver o inverno. E vai ficar muito lindo no look das meninas. Tá ok? A gente não gasta quase nada. Eu gastei cinco reais pra fazer isso aqui. Melhor, eu gastei mesmo na do Luquinha. Dois reais, porque a pantufinha eu já tinha, que eu ganhei. Então eu gastei dois reais pra fazer essa pantufinha. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tá? Vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Eu vou falar pra vocês, vale a pena. Fica bonitinho. No meu caso, eu costurei o ursinho, mas quem tem cola quente e acha mais fácil trabalhar com cola quente, também tá... Tá podendo fazer com a cola quente. Ok? Então é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês. O meu gatinho ficou todo lindo, todo mais fofo ainda. Com a pantufinha de ursinhos que a mamãe fez. Agora eu vou inventar de fazer essa azulzinha. Eu ainda não tenho uma pantufinha de pano branca nem azul. Se precisa eu vou comprar na loja e depois eu faço e mostro pra vocês. A intenção era abrir a barriguinha e enfiar o pezinho. Mas o pezinho não coube aqui dentro, né? Porque aí ele ia ficar assim, inteira. Mas assim, eu até gostei mais, porque ficou um luxo. Então tá certo, meninas? Tá uma delícia hoje. Hoje eu não tô de babá. Então eu aproveitei a tarde pra poder mexer com as coisinhas das crianças. Porque hoje é quinta, hoje é quarta. Amanhã é quinta, eu tenho que mexer com a casa. Porque sexta-feira santa a gente não faz serviço nenhum. A gente guarda sexta-feira santa. Então a gente aproveitou hoje pela quarta livre pra mexer com as coisinhas dos bebês. Colocar uma roupinha de frio. Agora eu vou mexer com a Isa pra tirar uma fotinha de Páscoa. Pra poder colocar no dia da Páscoa, né? Que eu não fiz nem uma fotinha ainda de Páscoa. Tá bom? Então tá certo. Espero que vocês tenham gostado da pantufinhas. Beijos, beijos e tchau. Tchau, né, Luquinha?